Você pode errar, que você consegue consertar e tudo mais, né? No cabelo não tem como, o cabelo caiu já era. Então aqui quem fala é o Jader Elmaia, aqui com o pincel permanente, tá? Mas o ideal é que vocês tenham um pincel, né, que não seja permanente, que daí sai mais fácil. Essa aqui a cor tá até um pouquinho mais fraca, pessoal, por causa que eu tive que colocar álcool. Show! Então, digamos que essa parte aqui é o cabelo do meu cliente, e essa parte aqui eu quero fazer um risquinho. Então, toco o risquinho, vamos imaginar que ele quer o risquinho reto. Tá? Então eu venho aqui, ó, estico a pele do meu cliente, e venho, ó, fazendo o meu risquinho. O bom é que você treinar no balão e o pincel que ele não seja permanente, porque o pincel permanente seria mais complicado de sair. Sem dúvida, deixe nos comentários.